Bom dia, meus amores! Hoje é sexta-feira, último dia da semana, né? Último dia de aula da semana e a nossa primeira aula de hoje, sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020, é de linguagem. Então, todo mundo aí pegando a apostilinha de linguagem, brincando com as palavras, nós vamos abrir essa apostila na página 136, ok? Na nossa última aula, nós vimos a pombinha, lembra? Nós ouvimos uma cantiga falando da pombinha, né? Quem aí lembra da pombinha, da musiquinha da pombinha? Nós ouvimos também, nós aprendemos também que antigamente tinha os pombos correios, né? E hoje nós vamos dar continuidade a essa matéria, lá na página 136. Além da pombinha, você conhece outros animais que têm asas? Como a pombinha? Conhece ou não? Nossa, tem um monte de animais que têm asas, né? Tem tucano, tem borboleta, tem pica-pau, tem morcego, né? Tem coruja, olha quantos animais que também têm asas, né? Igual a pombinha que voam, né? Galerinha, então, o que que nós vamos fazer nessa nossa atividade? Nós vamos completar o nome de algum desses animais com as vogais. Então, nós vamos olhar, nós vamos observar o nome de cada ave, né? De cada animalzinho que nós temos aí e nós vamos completar com as vogais. Vamos começar por esse animalzinho aqui. Qual é o nome dele? Isso daqui é um tucano. Então, nós vamos completar aqui o diagrama, né? Com as vogais. Então, nós temos as consoantes de todos os nomes, de todos os animais, nós vamos completar somente com as vogais. Pra gente completar a palavra tucano, nós vamos precisar da letrinha U junto, da letrinha T e a letrinha U juntinhas, né? T com U, tu. Então, vamos colocar aqui, ó, tu. A letrinha C nós já temos porque ela é uma consoante, gente. Então, nós já temos no diagrama. Pra formar a sílaba K ou K, nós precisamos da letrinha A. Então, coloque aí. A vai ficar K ou K. E aqui nós temos a letrinha O. Pra formar NO, nós vamos precisar da a vogal O. N com O, NO. Então, vamos formar a palavrinha TU, C, NO. Ok? Muito bem. Vamos pro próximo pássaro aqui, ó. É um pica-pau. Pra nós formarmos a palavra pica-pau, nós temos todas as consoantes, nós só vamos precisar das vogais. Pra formar a sílaba P, é o P, nós já temos. P, é o I. Então, vou colocar aqui, ó, P, o I. Pra formar P. Aí, a próxima sílaba é o K. O C nós já temos. Quando a gente fala K, olha lá o som do A, ó. K. Então, nós vamos precisar da letra A. Da vogal A. Vamos colocar aqui. Nós já formamos duas sílabas. P, K. P, K. Agora, nós vamos formar a sílaba PAU. Ok? PAU. O P nós já temos. Quando eu falo PÁ, é o P junto com A. PÁ. PÁ. Olha o A lá, ó. PÁ. Então, nós vamos pôr o A aqui, ó. Do ladinho da letrinha P. PÁ. Coloquem o A. Coloquem o A. Agora, nós vamos precisar do U, ó. PÁ-U. PÁ-U. A última letrinha é a letrinha U. PÁ-U. Pra formarmos a palavra PICAPAU. Muito bem. Agora, nós vamos formar a palavrinha BOR-BOLETA. Nós temos todas as consoantes, agora nós vamos formar aqui, precisamos das vogais. Para formar a sílaba BOR, nós temos o B e o O. No meio do B e do O, nós precisamos da letrinha O, para ficar BOR. Quando eu falo BOR, eu falo três letrinhas juntas. O B, o O e o R. Aí a sílaba BOR, nós já temos o B de novo. E quando eu falo BOR, qual vogal eu preciso junto com o B? BOR, BOR, o O, né? Então eu vou colocar a letra O aqui, BOR, BOR. Aí eu tenho a letrinha L e eu preciso da sílaba LE, que é o L com o LE. O E, olha lá o E, ó. LE. E LE fica LE. LE. Então nós já temos a sílaba BOR, 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 LÊ. Agora a última sílaba é a sílaba do TÁ. TÁ. Quando eu falo TÁ, o T eu já tenho aqui, ó. Falta uma vogal, ó. TÁ. É o A. TÁ, 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 TÊ e A, TÁ. Nós formamos a palavra BOR, BOL, LÊ, TÁ. Ok? Agora aqui embaixo nós temos um outro animalzinho, ó. Um morcego. Quando eu falo a sílaba MOR, eu preciso de três letrinhas. Duas eu já tenho, a M e a R. No meio do M e do R, eu preciso do O, igual o B, aqui, ó, da BOR. Eu tinha um B e o R. Aqui eu tenho o M e o R. Então eu preciso da letrinha O, MOR. Pra completar MOR, a vogal O. Olha lá. MOR. MOR. MOR, nós já conseguimos. M, O, R. MOR. Agora, C. Eu já tenho C. Mas pra formar a sílaba C, eu preciso de mais uma vogal, ó. C. Olha, eu ouço o som da letra C e da vogal E. C com E. C. C. E, nós já temos mais uma sílaba. Agora, a sílaba GO. Eu tenho o O. E quando eu falo GO, eu preciso do O. GO. U. O. GO. Olha o O lá na boca da pró. GO. Nós temos o O. Pra completar a palavra MOR, C. MOR, C. Eu vou colocar a letra O, E, I. MOR, C, GO. A nossa última animalzinha, a nossa última palavra é o nome da coruja. Pra formar a sílaba CO, eu já tenho a letrinha C, ó. A primeira letrinha da nome da coruja, ó. CO. C. E quando eu falo a sílaba CO, eu ouço o som da vogal O. O C com O. Fica CO. CO. Então, eu vou colocar o O aqui, ó. Pra formar a sílaba CO. No RU. Ó. RU. O R eu já tenho. O R é um som muito forte, ó. RU. Coru. Eu ouço o U, ó. Coru. É o U. R e o U. Então, eu vou colocar a letrinha U, pra formar RU. E a última sílaba da coruja, eu falo JÁ. O J eu já tenho. Eu preciso de uma vogal pra formar o JÁ. Então, quando eu falo JÁ, põe mais uma vogal pra formar o JÁ, eu preciso do O. JÁ. É o A. Ok? Então, C com O. CO. R com U. RU. JÁ com A, JÁ. Coru. JÁ. Ok? Muito bem. Vocês já completaram aí, né? O nosso diagrama. Agora, nós vamos desenhar outro animal que tenha asas. E escrever o nome dele como souber. Ok? Então, você vai falar o nome desse animalzinho que tem asas. E vai escrever aqui pra proa, nessa linha. Você vai desenhar primeiro o animalzinho. Vai falar pra ouvir como se fala, se pronuncia. E escrever do jeito que vocês sabem. Do jeito que vocês acham que é o nome desse animal. Ok? Muito bem. Essa foi a nossa aula de linguagem de hoje. Eu vou ficar aqui. Eu preciso dessas atividades, tá bom? Dessa atividade da página 136. Essa foi a 136. Então, não esqueça de colocar a data de hoje. Hoje é dia 6 do 11. Vamos, então, pra nossa próxima atividade. Essa daqui, ó. Nossa próxima é da página 137. Deixa pra eu colocar aqui de novo, porque saiu. Então, vamos lá pra página 137. A 136 nós já acabamos de fazer. Na página 137, pra quem a pombinha levará essa carta? Olha lá, galerinha. Essa carta, nós temos aqui o envelope no qual a carta é colocada. E o envelope, ela tem frente e ela tem o verso. Ela tem a frente e tem as costas. Na frente do envelope, nós escrevemos o nome do destinatário. Que é a pessoa que receberá a carta. E no verso, o nome do autor dela. Ou seja, de quem está enviando a carta. Quem escreveu essa carta. Observem o nome do destinatário no envelope. E nós vamos escrever em letra cursiva. Então, nós temos aqui o nome do destinatário. Ok? Quem vai receber essa carta. O nome dessa pessoa é a Betina. Betina Pereira. Então, nós vamos escrever esse mesmo nome aqui, da Betina Pereira. Aqui, ó. Só que nós vamos usar a letra cursiva, que nós já aprendemos. E nós sabemos também que nome de pessoas, nomes próprios, nós precisamos escrever. A primeira letra sempre é com letra maiúscula, né? Então, aqui nós temos a letrinha B. Cadê aqui? Isso aqui, ó. A letrinha B, maiúscula cursiva. E aí eu já começo com a minúscula. B, E, P, I, N, A. Betina. E agora o sobrenome da Betina. Começa também com a letra maiúscula, que no caso do sobrenome da Betina é Pereira. Então, aqui, ó. P, maiúsculo, tá bom? E aí a gente já pode continuar com o minúsculo. E, R, E, I, R, A. Pereira. Então, Betina Pereira. Agora, aqui embaixo, depois que vocês já terminaram de escrever o nome da Betina em letra cursiva, aqui embaixo está pedindo assim, ó. O que é preciso para escrever e enviar uma carta? Nós vamos pintar os círculos e descobrir duas palavras. Então, nós temos aqui algumas letrinhas. E aqui nós temos umas imagens, né? Então, o que é isso daqui? Nós precisamos de caneta para escrever a carta, né? A palavrinha caneta, a Prô já escreveu aqui embaixo, ó. Caneta. Nós vamos pintar todas essas letrinhas daqui, ó. Então, nós vamos observar a palavra que a Prô colocou aqui, caneta. e nós vamos pintar só as letrinhas que nós vamos precisar para escrever ela. Então, nós vamos precisar. O K é o C e o A. Então, eu vou pintar a letrinha C e a letrinha A, que vai formar a sílaba K. Aí, depois, N, N e E. N, T, T e o A. K, N, T. Não vou pintar a letra F e eu não vou pintar a letra I. Eu só vou pintar as letrinhas que eu preciso para formar a palavra caneta. Prô, já terminei. Já pintei todas as letrinhas. E agora? Agora você vai escrever a palavra, ó. Can-e-ta. Pode escrever a palavra caneta aqui, ó. Nessa parte da apostila de vocês aí da atividade, tá bom? Embaixo, nós temos aqui um selo. Esse selo, também nós temos aqui a Pro já escreveu a palavra selo. E nós vamos pintar aqui as letras que nós precisamos para escrever a palavra selo. Que vai aqui, ó, no envelope. Ok? Então, nós vamos precisar da letrinha S e a letrinha E. Pra formar a sílaba C. O C é o S e o E. De selo. Então, eu vou pintar a letrinha S e a letrinha E. Agora o L, quando eu falo L, eu preciso do L e do L. L com O, L. Então, eu vou pintar a letrinha L e a letrinha U. Terminei, Prô. Eu já pintei a letra S, a letra E, a letra L e a letra U. E agora? Agora você vai escrever igual a Pro escreveu aqui, ó. Selo. Ok? Então, eu vou pintar as letras e escrever a palavra. Pintar as letras que eu preciso para escrever as palavrinhas. Igual a Pro fez aqui. Combinado? E aqui é a mesma coisa, ó. Escrever o nome da pessoa que vai receber, que é a Betina Pereira. Certo, galerinha? Então, essa foi a nossa aulinha de linguagem de hoje. A Pro espera que vocês tenham entendido, compreendido e aprendido todas as nossas atividades. Tá bom? Eu vou ficar por aqui. Não se esqueçam de colocar a data na página 137 também, tá bom? Tira a fotinha e manda pra Pro corrigir. Deixa eu ver quem que tá fazendo certinho, quem que tá fazendo bonitinho e quem tá prestando atenção nas aulas. Ok? Um beijo. Fiquem com Deus. E até daqui a pouco na nossa próxima aula. Tchau!